Acesse o GoFast.com, o líder em grande quantidade de game mods para vocês. Após em esportes, retiradas fáceis e presentes para os usuários regulares do site. Então, entre no primeiro link da descrição e boa sorte. Blakestorm. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora Blakestorm.com Eu vou atrás dele. Apenas novamente. Vem nasce. 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 Boa, boys. Droga. Moleza é forte. Mais um sanduíche. F***, um mais long. Come out. Where am I? Long? F***! What is this? You've been kicked. The game server only allows accounts. It went for 50. The count got convicted? Oh! Let's go! My God! What did I get convicted for? Wait, what? We did it! You got banned for... I got 38-day cooldown. F***. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boomich é o cara pra tentar descer para o CT. Tabson agora. Esse double AWP que nós estávamos falando finalmente foi rompido pelo lado grande. Tabson ainda está vivo. Toda essa utilidade. O acidente vai entrar. E isso vai ter ele acolado por um Eletronic Simpl. Agora o último homem está sendo. Mas um 1v3... Não se sente tão tão bem quando é para Simpl. Ele pegou o Cree. O Molotov vai cair. Força ele fora do site. Searson tem dois jogadores. Simpl takes a primeira fight. Xentares. O que é isso? Tizian saves o dia. E Big, eles vão tomar a 16ª round. Narrowly does isso, though. Simpl, quase o savior para Na'Vi. O que mais pode ele fazer? 46... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai que fodeu, eu estou de AWP. Porta é minha. O dois. O dois, você curou, você curou. O que é isso? Passou, eu já acho. Tomou, tomou, tomou. Jogo demais, bolsta. Eu vi, vejo que está sendo... Tô rodando com você. Socorre. Vai, vai, socorre. Ele escondido, escondido. É o cara chegando. Mas caralho, ele tá vindo de... de gilmeto? Falei o tempo. Falei o tempo. Escuro, escuro. Se curtir nada, eu tô de meia que 10, mano Atrás das outras Nossa Caralho, irmão Caralho, Lorenzo Pego, pego Terra Terra, é terra Não, tá, para embaixo Tá top, se quer uma montanha isso Terra, terra Aí, tá aí Recorre, recorre Tá ali em cima Ae, ae Smoka top mid aí, simple, pra mim rápido E vai três cavernas Tô lá Eu vou pro palácio então Smoka Alguém Eu vou pro palácio Mata Você foi pro palácio Eu vou pro palácio Eu vou pro palácio É o palácio Eu vou pro palácio Mata Eu vou pro palácio BASE BASE O último CT Não, JUNGLE Oh meu Deus Vamos lá, vamos pegar uma pista Vamos aí Não dá nem tempo do AD Tô quieto Tô quieto É, vou descer Sobe em casa, Thi A sopa são três, três Desce, 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 desce Sim, 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 fica aí, fica te chamando aí Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Cê vê Mexe sozinho agora Oh, oh, oh Como é que é o AUK aqui? Oh meu Deus Pai Pai, engana a trouxa Taca a granada aí Facilão Taca a granada aí Fake do... todo mundo fake esse maluco, pai Senão Taca a forte Acho que é Nossa, sou eu Nossa, até cagou cara Que isso? F*** Ele vai ficar com o botão Flamengo A gente vai ficar com o botão Basta o botão Basta o botão Boa garoto Ele caira mais de um homem E ele vai ser juntado por outro homem Flamengo, vem por CT Spotando e voando o golpe Para o outro potencial Zantaras já matou Flamengo E se esse long player consegue sair Eles podem ir embora, eles podem ir para o B, eles podem ir para o B, eles podem ir para o Simpl, mas Tabson está no standstill e Simpl takes ele, sabendo que esse último player está chegando por Catwalk, ele pode ir para o Zantaras, mas ele tem que ir para o Zantaras, mas ele tem que ir para o 30 segundos e ele tem que ir para o B. Jumping up and over, Simpl, ele ainda não tem que ir para o Zantaras, ele ainda não tem que ir para o Zantaras. Está certamente indo para o B. Parece um pouco de uma mid play aqui, desde o B. Eles vão ficar em frente, e vai ser simples que eles estão jogando em frente. Nós sabemos que o Zantaras pode ser, nós sabemos que o Zantaras pode ser, e aqui é o Zantaras, que é o Zantaras silenciar o Zantaras. A big plan, a middle, três big kills para o Zantaras. Esse pistol has gone bem para o Zantaras de Navi so far. Para o Zantaras de Simpl, e ele está conseguindo ficar ainda melhor, o Zantaras não está ainda recoiling. Olha isso, ele parece wild, ele parece bem legal, e Simpl está tentando colocar o Zantaras para o Zantaras. Oh, a fourth kill, ele está para o Zantaras, e o Zantaras! Simpl não tem que ir para o Zantaras, e não tem que ir para o Zantaras, e não tem que ir para o Zantaras! Muito obrigado, tirador! Quando você trabalhou na Samsung e conheceu o Miro? Que Miro? Miro no teu cu e atiro! KKK E aí Tchau pags! Você está olhando na Amerika E aí Beleza atirado! Tchau tá olatore! Diesel cruzura ento leben r scraps Vem Legenda Adriana Zanotto